Eu sou o avesso. Do que você sonhou para seu filho? Eu sou a sua filha amada pelo avesso. Sou uma mulher cirurgiada. Sou uma mulher transexual. Então, meu nome é Eric, eu tenho 29 anos, eu sou um homem trans. A gente não é homem e travesti tampouco é mulher. A gente quer justamente causar essa confusão. Se eles são homens e mulheres, é o deles. Nós somos uma população diversificada dentro das nossas identidades. Orientação sexual, desejo, corpo e identidade de gênero podem ter múltiplas articulações na diversidade humana. Como vimos ao longo desta série, as pessoas trans e travestis ainda têm seus direitos condicionados a um diagnóstico médico e patologizador. Para terem acesso a vários direitos sociais e civis, a autodeclaração de gênero não basta. É necessário que um profissional de saúde ateste quem aquela pessoa é. Os temas da transexualidade, do travestismo, da intersexualidade são temas que, pelo menos desde o século XIX, desde os tempos da primeira sexologia, da primeira psiquiatria sexual, a psicopatologia sexual do Kraftheben, são temas inscritos na visão, na perspectiva biomédica, especialmente na perspectiva da psiquiatrização e da criminologia, da psiquiatria criminológica. Também a experiência da diversidade sexual foi um tema importante na antropologia contemporânea, na antropologia do século XX, tentando identificar a variabilidade sexual dos grupos indígenas, nativos. E, num certo sentido, a vida e a experiência das pessoas transexuais, travestis e intersexuais estava dominantemente nesse registro, no registro do biomédico, no registro da culturalização, ou da visão cultural. O que acontece, dos anos 1990 para cá, é um deslocamento da maior relevância é que o tema da diversidade sexual, em termos da identidade sexual, seja orientação sexual, mas também identidade de gênero, da expressão de gênero, das expressões sexuais, passam a ser concebidos, debatidos, disputados e contestados como temas de direitos humanos. Quando a gente está falando de patologização de uma experiência, a gente não está falando só de um diagnóstico, só de um CID num laudo. A gente está falando de consequências reais para a vivência desses sujeitos. A gente está falando de que forma as pessoas vão ler esses sujeitos que vivenciam a transsexualidade, de que forma elas vão ser lidas nos seus comportamentos, na sua forma de agir, no que elas estão falando, em que legitimidade a voz essas pessoas vão ter. Ao se consultar com o médico, ao dizer do seu próprio corpo, ao dizer dos seus dilemas pessoais, a forma como elas vão se relacionar mais ou menos agressivas, mais ou menos emotivas, vão ser lidas a partir desse diagnóstico. Então, isso tem consequências na hora de arrumar um emprego, na hora de acessar o sistema único de saúde, na hora de permanecer na escola. Então, tudo isso vai ser influenciado por esse diagnóstico. E a psicologia abraçou essa história de diagnosticar gênero. Será que é mais fácil, na nossa formação, enquadrar as pessoas, enrotular as pessoas como seres patologizantes? Ou seja, colocar dentro da ciência da psiquiatria que essas pessoas são doentes. Não me acho doente. Nem antes, nem depois da minha cirurgia. Mas foi essa porta que possibilitou eu fazer a cirurgia, que é a porta da saúde mental. A minha experiência com a patologização começou quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, quando eu falei para minha mãe, ela que me conta isso, né, eu não tenho a minha só memória, mas ela conta que eu dizia que eu era um menino. E aí ela foi procurar ajuda de psicólogo que disse para ela que ela deveria se tratar ou que deveria ocorrer um tipo de tratamento no sentido de reverter, de normalizar, digamos, isso que eu estava falando. E eu acho que isso, assim, limita um pouco as possibilidades. Na época, isso era início, mais ou menos, dos anos 90, né, e tinha uma certa limitação em como um profissional da psicologia, eu acho, lidaria com essa situação nessa época. E eu acho que teve um impacto muito negativo para minha mãe, por exemplo, de receber, assim, essa avaliação de um profissional, de ter como se tivesse alguma coisa errada da postura dela, como se ela tivesse feito alguma coisa errada, ou a família como um todo, não só ela, mas especialmente em relação a ela. E também para mim, né, que a única possibilidade de existência, de acordo com esse modelo de tratamento, era eu não poder expressar essa identidade de gênero. Toda essa história que vem da relação de gênero, a gente fica se perguntando porque o gênero foi diagnosticado nesse sentido. As pessoas começaram a diagnosticar gênero a partir do binário, é masculino e feminino. Menino é masculino, menina é feminino, e dentro desse link, dessas relações, entra a heterossexualidade. A heterossexualidade só monta esse conjunto. E quando a gente fala, eu tenho uma amiga transexual, cirurgiada, que passou todo o processo como eu passei, mas ela é lésbica. As pessoas tampam os ouvidos para não ouvir isso, como se fosse o crime do século. Você mudou o corpo, você transformou o corpo para ter relações sexuais com uma mulher, por que você mudou o corpo? Porque as pessoas não entendem como eu me sinto com uma mulher. A orientação sexual, a orientação afetiva sexual, porque são as únicas pessoas que ainda falam sobre afeto, amor, prazer, desejo, não tem nada a ver com o gênero. Eu acho que tinha alguns profissionais que atendiam ali que não tinham tido uma preparação anterior muito ampla. Então, tinham perguntas sobre vida sexual e práticas sexuais, que eu achei que não eram, não sei por que seriam necessárias, para a compreensão daquela pessoa e tal. E ainda emitindo opiniões sobre práticas sexuais que colocavam em dúvida se existia uma legitimidade ou não naquela afirmação de gênero. Isso não só para mim, tiveram para outros também. Então, você tem uma certa visão, que ainda é hegemônica, que vê a experiência trans de uma maneira muito negativa. Parte disso, talvez a parte fundamental disso, se deve ao fato de que o modelo para se pensar o transgênero é o que se chama, em psicanálise, o transexual verdadeiro, que é aproximado da psicose e que é o sujeito que efetivamente subverte radicalmente a sua designação de gênero. disse, não, esse corpo não é meu, não posso viver com esse corpo. Enfim, isso é muito diferente de certas experiências trans, onde o sujeito quer explorar exatamente as fronteiras de gênero e as fronteiras e as possibilidades do seu corpo. Eu sou a subversão sublime de mim mesma, sou o que derrama, o que transborda da mulher. Só que essa mulher sou eu, sou o que excede dela, ou seja, sou ela com plus, com bônus. Sou a mulher que tem força de homem, que tem o coração trabalhado no gelo, que pode ser várias, uma em cada dia da semana. O Ministério da Saúde autoriza, desde 2008, que o processo transexualizador seja feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2013, o serviço foi ampliado, incluindo o atendimento a homens trans e travestis. De lá para cá foram realizados milhares de procedimentos, entre cirurgias de mudança de sexo, retirada de mama, retirada de útero, plástica mamária reconstrutiva, extensão das pregas vocais para a mudança da voz, além de terapia hormonal. Estas são conquistas fruto de uma longa trajetória de luta da sociedade civil organizada, mas ainda é preciso avançar e refletir. Quais as consequências da obrigatoriedade do laudo patológico na vida das pessoas trans? E qual a qualidade do atendimento oferecido pelo SUS? A gente tem cinco centros, alguns ambulatórios, alguns ambulatórios, que nem sempre conseguem atender da melhor forma possível as colegas travestis, porque aí, ah, o ambulatório foi feito dentro do CTA porque elas têm AIDS. Olha, porque deve ter. Não, estamos falando de saúde. Mais uma vez, estamos discutindo saúde. Então, travesti não é AIDS, transexual não é a louca que quer operar. É tudo, é saúde. E é por isso que a gente tem que discutir a despatronização e a saúde integral dessas pessoas. Então, nós temos muito. Temos um centro de referência que faz cirurgia em determinados estados, mas as filhas estão quilométricas. E qual é a qualidade de cirurgia que nós temos? Que cirurgia é essa que está sendo feita? Qual a qualidade dessa cirurgia? A partir de que que a gente tem um olhar sobre uma vagina funcional? Do outro. E do homem. Não nós. A minha colega transexual, lésbica, ela teve escolha ou opção de, opção, entre asas, de escolher a técnica cirúrgica que mais vai adequar-se à sua orientação sexual, ao seu prazer, à sua funcionalidade de ato e prática sexual. Isso tudo tem que ser discutido também. Chega lá e aí eles requisitam que tem que conversar com a tua família. Para muitas pessoas trans, estou falando mais para o geral, não minha experiência só, né? O contato com a família às vezes é muito difícil, né? Então, tu pedir para falar com a família às vezes é muito desconfortável. Porque às vezes as pessoas, a família fala coisas ruins da pessoa, não tem uma boa relação. E aí por que que tu precisa desse contato com a família para a pessoa que está fazendo uma coisa para si, com quem que o serviço está falando, se chama a família para falar, sei lá, da infância, não sei o que que fala lá. Então, às vezes eu fico com a sensação de que é uma procura por uma pessoa que falhou a sua existência em sinais, em como que aquela história veio a não dar certo, do que ouvir a pessoa que está ali falando na hora. Não sei. Em 2003, o Brasil apresentou à extinta Comissão de Direitos Humanos da ONU, um texto ousado e pioneiro, que foi a famosa Resolução Brasileira sobre orientação sexual e direitos humanos. Era a primeira vez que um Estado ia a uma instância das ações unidas apresentar um texto de resolução, incluindo o termo orientação sexual. O termo orientação sexual tinha sido discutido na Conferência de Pequim, em 1995, mas não por iniciativa dos Estados. Foi o movimento feminista que levou o tema e no debate final da conferência esse termo foi eliminado. Então, isso foi em 1995 e em 2013 o Brasil leva essa proposta de resolução para a Comissão de Direitos Humanos. Mas é uma resolução sobre orientação sexual e direitos humanos, que não menciona identidade de gênero. Os grupos trans, as pessoas, as filhas trans, principalmente europeias naquele momento, levantam uma interrogação em relação ao texto de por que só a orientação sexual e não a identidade de gênero. e a minha observação para você aqui é que quando essa proposta foi feita, que os grupos trans dizem que essa resolução é super importante, super bem-vinda, mas ela é insuficiente, havia uma falta de conhecimento, de informação e de compreensão do que era a identidade de gênero. Os diplomatas não entendiam qual era a demanda, ativistas feministas não entendiam qual era a demanda, enfim, era quase que um enigma. Qual é a diferença entre orientação? Não é a mesma coisa? E não era uma coisa de má fé das pessoas. As pessoas realmente não tinham a compreensão do significado da questão da identidade de gênero, dessa dissonância entre a experiência de gênero de alguém e sua condição corporal anatômica. Eu acho que a gente está no momento de repensar o que a psicologia tem feito dentro do processo transexualizador ou do acompanhamento de pessoas trans, dentro dos sistemas públicos de saúde. Acho que está na hora da gente começar a pensar que fronteiras a gente está segurando como profissionais da psicologia. Fronteiras entre normalidade e anormalidade ou será que a gente está conseguindo construir espaços de subjetivação para que essas pessoas se sintam mais empoderadas frente a um diagnóstico, se sintam mais empoderadas frente às diversas violências que elas veem sendo submetidas tanto no tratamento como na própria vivência social desses sujeitos. A gente não pode desconsiderar esse tema dentro da hipótese de que é despoternização de gênero, mas é a integração e a saúde integral dessa população. Vê-las como pessoas, não só como uma cirurgia. Porque elas entram por uma porta da saúde mental, ah, sim, vocês são doidinhas, vocês não são boas à cabeça, vocês querem arrancar um ogo para se sentir bem. Como se a gente falasse em vagina 24 horas por dia, o que não é fato. E como se a gente pensasse em sexo 24 horas por dia, que também não é fato. A ideia é a gente pensar a saúde da gente. O que é preciso fazer é trabalhar muito, muito, muito com as populações que estão no Sistema Único de Saúde, trabalhando com esses profissionais desse Sistema Único. E, obviamente, que só nós, a sociedade civil, não temos pernas para chegar nesses espaços, porque são muitos. Mas a gente deveria contar com mais apoio dos governos, federal, estadual e municipal, para poder fazer, então, esse trabalho de sensibilizar, sensibilizar essa população. Porque tem muitos serviços, que não é pela questão moral, religiosa, talvez, eu até acho. Mas é porque as pessoas ainda não aprenderam a lidar, e tem muitos serviços assim, não aprenderam a lidar com a nossa população. Olha só que coisa. Como se fôssemos uma população que o juiz de Cuiabá uma vez definiu como pessoa de difícil identificação científica com hábitos noturnos. Eu acho que isso tem muita gente que leva ao pé da letra. E aí não sabe lidar. Mas como é que não sabe lidar com o ser humano que chega lá? Como é que é preciso aprender a lidar com o ser humano, com uma pessoa que tem o social feminino e o biológico masculino? Será que as pessoas não sabem? As pessoas não estão vendo o biológico, estão vendo só o social. Então, a forma que a gente diz, mais tranquila de lidar com o ser humano, é humanizar esse relacionamento, é colocar-se no papel do outro que está na sua frente. É tentar entender que aquela pessoa, quando procura um serviço de saúde, ela já está debilitada psicologicamente porque tem o mal que está lhe causando. E se ela chega nesse serviço e encontra ainda uma barreira de empecilho para ela adentrar, ela vai sofrer muito mais. E no sistema internacional, em 2006, um grupo de ativistas e especialistas em direitos humanos se reúne na Indonésia, numa cidade chamada Yoyakarta, e produz um documento que se chama Os Princípios de Yoyakarta para a Aplicação da Lei Internacional de Direitos Humanos à Orientação Sexual e Identidade de Gênero. E eu tive o privilégio de participar desse grupo de especialistas. E esse documento recorre a textos consagrados de direitos humanos adotados pelos Estados, convenções e tratados, e aplica essas definições a situações em que há violações de direitos humanos das pessoas em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Esse documento foi lançado no Conselho de Direitos Humanos em março de 2007, alguns meses depois teve um lançamento em Nova Iorque, também na ONU em Nova Iorque. Foi traduzido nas seis línguas oficiais das Nações Unidas e, mais importante, eu acho, ele teve tanto significado que, em menos de um ano, ele tinha sido traduzido voluntariamente em mais de 40 línguas locais. Quer dizer, além das seis línguas, as pessoas nos níveis locais, Tailândia, Tamil, a língua do Sri Lanka, uma iniciativa realmente porque o documento chegou aos corações e mentes das pessoas. O que quer dizer que o debate não estava só no plano internacional, mas nos níveis locais. As pessoas estavam incorporando uma pauta de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Isso vai resultar em desdobramentos de legislação nacional. Está em curso a reforma da Classificação Internacional de Enfermidades, a CIE, que é um documento estruturante de como se pensa a psicopatologia no mundo. A classificação vigente eliminou a patologia de orientação sexual, mas manteve 15 distúrbios relacionados à identidade de gênero. Grupos de ativistas transexuais e travestis estão pressionando para que essas categorias sejam despatologizadas na próxima edição. Alguns países já consideram a despatologização das identidades trans e travestis. Um bom exemplo de lei que respeita o direito à identidade de gênero e à autonomia das pessoas trans está aqui ao nosso lado, na Argentina. Os nossos queridos e queridas ativistas argentinos, que a partir dessa mobilização, e no contexto argentino, onde o tema dos direitos humanos é um tema caro à sociedade, em razão do processo de justiça de transição, por causa da ditadura militar, do tema dos desaparecidos, onde o tema da identidade, do direito à identidade é um tema gravado na cultura política, por causa dos desaparecidos, dos filhos desaparecidos que buscam sua identidade, os ativistas e as ativistas argentinos, aproveitando o momento em que estava em pauta a questão do casamento igualitário, com muito entusiasmo na sociedade e no parlamento também, e elaboram uma lei de direito à identidade de gênero, que é uma lei exemplar. Ela é exemplar porque ela dá o direito de mudança da identidade legal e social, seja nome, certidão de nascimento, documentos de identidade e outros documentos oficiais, como um direito e sem o requisito do diagnóstico ou requisito de qualquer modificação corporal, cirúrgica ou hormonal. Se a pessoa, sendo maior de idade, tendo 18 anos, ela vai ao cartório, ela pede a mudança da sua certidão de nascimento, ela vai às instâncias oficiais que emitem os documentos de identidade e ela terá acesso a isso, porque é lei. Eu acho que ainda tem uma hierarquia gigantesca em relação aos saberes. A medicina ainda continua sendo a voz final nas negociações, inclusive sobre o processo transexualizador no Brasil, e isso tem sido um problema, uma vez que a gente sabe que as discussões sobre transexualidade nas escolas de medicina ainda são simplesmente a partir do diagnóstico. A gente ainda está muito longe de conseguir pensar a experiência trans nas formações em medicina como uma possibilidade. Eventualmente, eu tive outras experiências com psicólogos, psicólogas que foram melhores, acho que ajudaram a eu poder me estabelecer no futuro, depois, como homem trans. Mas, acho que a discussão sobre despatologização tem a ver com isso, em como os psicólogos, profissionais da saúde mental, em geral, têm a possibilidade de ajudar a pessoa a encontrar a sua forma de se expressar, de viver, de decidir o que quer fazer com o seu corpo, sem ter como único modelo de orientação é esse que diz que as pessoas que estão falando isso têm algum tipo de transtorno. O debate sobre despatologização, ele ainda é um desafio no mundo acadêmico. Tem setores da psicologia que estão topando esse debate, tem setores da psicologia que estão tratando a transexualidade, hoje em dia, como uma experiência, e não só como um diagnóstico, e colocando mesmo em debate critérios para despatologizar. Entender esse sujeito que está do outro lado da mesa de uma outra forma, como alguém possível e capaz, como qualquer outro, para dizer da própria experiência, ou mesmo para teorizar dentro da academia e ser um pesquisador, e ser não só o sujeito que a gente diz sobre, mas alguém que está pensando e produzindo junto com a gente. Talvez vocês, os profissionais, trabalhem um pouco mais com a razão. E nós não queremos ter razão, nós queremos ser emoção, nós queremos ter realmente aquela paixão pelo que a gente faz, porque a gente acredita, a gente vive de utopias e a gente acredita nelas. Mas vocês não, vocês têm a razão, você tem a sensibilidade de coordenar cada situação e ainda mais a sensibilidade de conviver com essas divergências todas que vocês têm dentro dessa profissão. Que eu acho que é muito difícil de ainda ter uma parcela de vocês, e uma parcela muito grande para a nossa felicidade, de pessoas que estão sempre sensibilizadas, pensando sempre no bem-estar do outro. E nós do movimento social, especialmente da ANTA, a ANTA tem estabelecido uma parceria com alguns conselhos muito, muito sólidas, e a gente vem ratificar que isso é muito bom, e que tomara que esses documentários, tomara que essa questão da despatologização, a gente consiga vencer, e tomara que a gente consiga vencer também o golpismo que está instalado no Brasil, porque aí vai ser melhor para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo que a gente reestruture, a nossa restaure, a nossa democracia, e que a gente possa, então, dentro das nossas divergências e convergências, continuar avançando para melhorar o Brasil, que acho que é para isso que cada um de nós está trabalhando aqui agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL